Na região do Vale do Aço, outro piloto morreu em um acidente. Foi na BR-381 em Jaguaraçu. Quem conta os detalhes pra gente é a Gisele Ferreira. A Gisele tem informação. Boa tarde pra você, Gisele. Boa tarde pra você, Anico. Boa tarde a todos da nossa programação. Este acidente foi na IMG 320, estrada que liga Jaguaraçu à BR-381. E olha, este acidente envolveu duas motos que bateram de frente, segundo testemunhas, em uma curva. As causas deste acidente ainda serão investigadas. Uma das motos era conduzida por Antônio Martins dos Santos, de 60 anos, e a outra por um homem de 37 anos. Segundo as testemunhas, um dos motociclistas gritava por socorro e o outro, Antônio Martins, de 60 anos, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um motociclista de 37 anos, ele foi socorrido a um hospital com fratura exposta no braço esquerdo, escoriações pelo corpo e, por causa dos graves ferimentos que ele sofreu durante o acidente, a polícia não conseguiu colher ali no momento depoimentos dele, até pra dizer como que aconteceu esta colisão entre os dois. Mas testemunhas disseram que, inclusive, é um trecho de curva e que há vários acidentes que acontecem ali no local. Mas as causas reais, como aconteceu a dinâmica deste acidente, ainda será apurada pela polícia, Nico. Como eu já disse aqui, olha só, também usuários informaram que é uma via que as pessoas, os condutores de veículos, eles acabam entrando em certo trecho ali em contramão. Mas são tudo informações de testemunhas, pessoas que viram, pessoas que relatam as condições também desta rodovia, dessa MG 320. Eu volto com você, Nico. Tristeza, viu, Gisele? Tristeza, né? A gente, eu tenho amigos, né, que usam o expediente de domingo pra fazer esses deslocamentos, né, com essas motocicletas, é muito bem, tem aquele uniforme, né, tipo um macacão, né, muito bem agasalhado, né, é um capacete diferente, né, pra quem faz esse tipo de rolê de fim de semana, mas o fato de ter um acidente com motocicleta sempre entristece a gente, né, porque a gente sabe que o estrago é muito grande, né, Gisele? Não dá tempo, às vezes uma frenagem não é suficiente, o veículo nunca fica equilibrado, mas sempre o piloto vai cair, aí tem uma lesão no pé, tornozelo, lesão no joelho, lesão no cotovelo, e quando bate a cabeça, então, aí que fica ruim, né, e um acidente entre duas motocicletas, né, que tristeza. Obrigado, Gisele Ferreira, daqui a pouquinho ela tá de volta aqui no VG.